Eu queria saber quais são os sintomas da dengue? Os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dor muscular, que é chamada de mialgia. Essa dor muscular reflete também em uma dor atrás dos olhos, então a dor retorbitária é muito forte. E também tem dor articular, então pode ter uma artralgia. E a dengue também pode evoluir com o passar dos dias para sair uma vermelhidão no corpo. A dengue pode levar a hemorragia, por isso que a dengue pode complicar com a coagulação do sangue. Então às vezes a pessoa está com plaqueta muito baixa ou fragilidade dos vasos, ele passa a sangrar. Então uma vez que você suspeitou de dengue, já orientar uma hidratação, seja vioral se a pessoa não estiver com náusea ou com vômito, ou então hidratação endovenosa se a pessoa estiver nauseada ou com vômito, se você começou essa hidratação, com quase certeza essa pessoa não vai evoluir para a complicação, mesmo que ela seja de grupo de risco.